Não é fácil, né, uma pessoa tirar uma vida assim de um pai de família, até porque meu irmão deixou quatro filhos, um bebê de dois meses e não tá precisando de amor, né, uma pessoa que faz isso. Era por volta de 4h20 da tarde, quando dois motoqueiros vieram acompanhando um carro, um Peugeot prata de duas portas. Isto porque este homem teria fugido, depois que não quis pagar pelo serviço, deixou o carro na oficina para fazer uma manutenção no motor, só que foi embora sem pagar e sem nem dar satisfação. Foi aí que os motoqueiros, os motociclistas, começaram a acompanhar este veículo. Foi um desacordo comercial, né, foi um serviço que foi feito em um veículo Peugeot prata. Esse cidadão aí pegou esse veículo, não pagou o serviço e saiu em disparada aí na via com esse veículo. Os motoqueiros viram aí que esse cidadão aí, ele tentou atropelar um funcionário de uma oficina que teria feito o serviço no veículo e acompanhou, veio acompanhar e tentou abordar. Aí aconteceu o que deu aí, o óbito, né. A vítima foi identificada como Gleidson de Andrade, de 35 anos. Segundo informações de alguns familiares, ele estava consertando a moto, mais cedo um pouco, já que era um homem trabalhador e utilizava a motocicleta para o sustento da família. O trabalhador, pai de família, ele tem um monte de amigos. Por sinal, tem aqui muita gente, já veio muita gente que foi embora. Meu irmão era muito querido, o coração dele era enorme, ele ajudava todo mundo. E assim, vai ficar a lembrança das coisas boas. Mas, com certeza, queremos justiça por conta que tem que ter justiça, uma pessoa dessa tem que pagar pelo que fez. O homem fugiu em um Peugeot Prata, de duas portas, da placa JGW 1244, JGW 1244 e ainda segue foragido. Agora, a Polícia Civil, Delegacia, aqui de Samambaia, deve investigar esse caso. Sim, após o acidente, ele fugiu. Fugiu no sentido de Samambaia e até o momento não foi localizado. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.